Sucesso! Sucesso nosso! Chegou o som de plega em cabeça! Alô, Alan Choque! Tamo junto! Hoje tem farra, noite balada As novinhas já tão quentes, vão trás pra dar uma sarrada Tão envolvente, pegada quente Hoje a noite vai ter quebradeira, só na sarrada envolvente Preparou, botou a mão na frente, hip no bumbum, ensarrou na gente Eita novinha do bumbum envolvente Vou pôr no rap, é de pra você mexer, mexeu bem gostoso e ensarrou novamente Eita novinha do bumbum envolvente Preparou, botou a mão na frente, hip no bumbum, ensarrou na gente Eita novinha do bumbum envolvente Vou pôr no rap, é de pra você mexer, mexeu bem gostoso e ensarrou novamente Eita novinha do bumbum envolvente Sucesso! Estourado! Chegou o som de plega em cabeça! Eita novinha do bumbum envolvente Hoje tem farra, noite balada As novinhas já tão quentes, vão trás pra dar uma sarrada Tão envolvente, pegada quente Hoje a noite vai ter quebradeira, só na sarrada envolvente Preparou, botou a mão na frente, hip no bumbum, ensarrou na gente Eita novinha do bumbum envolvente Vou pôr no rap, é de pra você mexer, mexeu bem gostoso e ensarrou novamente Eita novinha do bumbum envolvente Preparou, botou a mão na frente, hip no bumbum, ensarrou na gente Eita novinha do bumbum envolvente Vou pôr no rap, é de pra você mexer, mexeu bem gostoso e ensarrou novamente Eita, na alvinha do bumbum envolvente Esse é nosso sucesso, o Estourador Chegou o som de black cabeça Aviso o Verão que quem vem quente é nóis Estourador, chegou o som de black cabeça Vem com nóis, vem com nóis Tá de shortinho, apertadinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, apertadinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, apertadinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, apertadinho, tá bem safado Mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil E elas gostam, elas gostam E elas, 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 é, 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 é Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Pra cima Sucesso Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Sucesso! Didi Maílson O Moral de Palmeiras Estourador! Tudo que você queria no seu verão é super seu Mas é o seu som de black cabeça Tá de shortinho, apertadinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, apertadinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, apertadinho, tá bem safado Mas elas gostam de calçar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil E elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda, olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda Poupa da bunda, olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda Dbing a roupa da bunda, olha a poupa da bunda Sucesso Olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda, olha a poupa da bunda Vai, 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 vai Poupa da bunda, olha a poupa da bunda Chegou o som de black, cabeça Sinta a pegada, sinta o groco Elas querem provar que o bumbum não ficou em casa Elas querem provar que o bumbum não ficou em casa A morena, a loirinha, a negona Os malocas tão contentes O bumbum carente já vai logo obedecendo O bumbum carente também sobe, também desce Sobe, ou desce, ou sobe, ou desce, ou sobe, ou desce Bumbum sobe, bumbum desce, ou sobe, ou desce, ou sobe, ou desce, ou sobe O bumbum, o bumbum, o sobe, ou desce, ou sobe, ou desce, ou sobe, ou desce, ou sobe Quedidim, Maílson, Quedidim, Maílson, o modal de famílias Avisa o verão que vive quente a nós Viva a voz efima, ela é de freitas, tamo junto Elas querem provar que o bumbum não ficou em casa Elas querem provar que o bumbum não ficou em casa A morena, a nebona, a loirinha Os malocas tão contente O bumbum carente já vai logo obedecendo O bumbum carente também sobe, também desce Sobe, ou desce, ou sobe, ou desce Vá, 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 oi Sobe, também desce, ou sobe, ou desce Ela sobe, ou desce, ou sobe, ou desce Bumbum, bumbum Ela sobe, ou desce, ou sobe, ou desce Ela sobe, bumbum, desce Ou sobe, ou desce, ou sobe, ou desce Ou sobe, ou desce Bumbum, bumbum Jogou um som de blá de cabeça Já você disse que dinheiro não traz felicidade Então me dê um seu pra ver se é verdade Ladrão de manga Chegou um som de blá de cabeça Tamo junto Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa assassinar Que beijo não exume em trança Na pegada, vem Quem sou eu? Se quiser, vem pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Isso teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns E eu preciso de você O rolê valer Então senta bem Vem comigo Que, 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 que O Corpozão E Dima Ilson E Dima Ilson O Moral de Palmeiras Chegou! Chegou o som de Black e cabeça Se o seu sou O som dos paredões Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume transar Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Mas se o teu hobby assentar Vou te criticar, tá de parabéns Preciso de você O rolê valeu, então se tá bem Então sarra, então sarra A bunda no chão, a bunda no chão Então sarra, então sarra O corposão, vá 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 Oi! Então sarra, então sarra A bunda no chão, a bunda no chão Então sarra, então sarra O corposão Chegou o som de Black Cabeça O som dos paredões Chegou! Ele na cena O danada Vamos marcar um encontro, cê tá onde? O danada O danada Vamos marcar um encontro, cê tá onde? O danada Vamos marcar um encontro, cê tá onde? O danada Vamos marcar um encontro, cê tá onde? Vai começar por onde...? Vai começar por onde? Vai começar por onde...? Daquele jeito vai! Bico do peito, bico do peito, bico do peito Novinha, esse peito durinho eu tô gostando No bico do peito, no bico do peito, no bico do peito Vai no bico do peito, no bico do peito Bico do peito, no bico do peito, no bico do peito Didi Maílson, Didi Maílson, o Moral de Famílias Essa é nossa sucesso, chegou o sonho de Black Cabeça Estourador, avisa o verão que Viguit é nóis O danada, vamos marcar um encontro, cê tá onde? O danada, vamos marcar um encontro, cê tá onde? O danada, vamos marcar um encontro, cê tá onde? O danada, vamos marcar um encontro, cê tá onde? Vai começar por onde? Vai começar por onde? Vai começar por onde? Aquele jeito, no bico do peito Que, 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 que No bico do peito, no bico do peito Eu começo por lá, bico do peito Vai! No bico do peito, no bico do peito No bico do peito Que, 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 que No bico do peito, no bico do peito No bico do peito Guarda um bico do peito No bico do peito Só língua devagarinho, tá? Chegou o sonho de Black Cabeça! Sucesso! Estourei de novo, papai! Do jeito que vocês queriam Marcel Santos no comando! Sou de Black Cabeça! Me fala de amor! Marcel Santos no comando! Do jeito que você queria! Você pediu, eu vim! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Tem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala? Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me tornou em chão Didi Maílson Didi Maílson Um mural de palmilhas Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Eu vou cuidar bem dela Chegou o som de Black Cabeça! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás É na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não pulo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala? É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel O pincel que pegou Foi eu, Dona Maria Segura, segura, Dona Maria Que chegou, chegou Chegou açougue black, cabeça E aí filha Quando você passa eu fico louco Eu tô saando e você é mentalmente Chegou o som de black, cabeça Quando você passa Tudo fica diferente Dava sem graça E agora ficou envolvente Eu vi sua boca gostosa na minha E senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Eu tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você mentalmente Eu tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro teu sorriso e viajei de repente Eu tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Sucesso Avissa o verão que tive 15 anos Quando você passa Tudo fica diferente Tá quase sem graça E agora ficou envolvente Eu vi sua boca gostosa na minha E senti o seu corpo tão quente Vi sua boca gostosa na minha E senti o seu corpo tão quente Olhei pro teu sorriso e viajei e repete Eu tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você mentalmente Eu tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você mentalmente Eu tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você lentamente Sucesso! Chegou! Chegou o sonho de black, cabeça Estourador! Marcial Santos no comando Do jeito que o povo gosta Chegou o sonho de black, cabeça Aviso o verão que quem vem quente é nóis Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou o te dizer aonde ela errou Ela errou Quando o seu beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Jogou o sonho de black, cabeça E de Maílson E de Maílson O Moral de Palmeiras Do jeito que você esperava Do jeito que você queria E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde E ela errou E ela errou Quando o beijo dela não arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o erro dela foi não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Chegou o sonho de black, cabeça Avisa o verão que quem vem quente é nós Hoje não quero mais nem de graça, filha, não adianta Amar Amar Amei Gostar Gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga e se mata outra Moça, não dá mais Era uma briga e se mata outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdido E vim aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdido Sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdido E vim aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdido Que vinha aqui me dá, não dá mais Era uma briga e se mata outra Moça, não dá mais Era uma briga e se mata outra Ou sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdido Que vinha aqui me dá, sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdido Que vinha aqui me dá, sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdido Que vinha aqui me dá, sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdido Que vinha aqui me dá Amiga da onça Chegou o som de Black Cabeça Didi Maílson Didi Maílson O Moral de Palmeiras Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga e se mata outra Moça, não dá mais Era uma briga e se mata outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdido Que vinha aqui me dá, sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida Sai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdido Minha que me dá É Chegou o som de Black Cabeça Sucesso Se eu gosto de Black Cabeça Estourador Salão do Black O Barril Gato Aba tá na mesa E almoçar tomando água Gato Aba tá na mesa E almoçar tá bem agitada Vixe Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com doce Ela tá com doce Ela tá com bala Pirolitinho na boca E almoçar tá bem agitada Vixe Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala E ela tá com doce, ela tá com bala, pirulitinho na boca e a mina tá me agitada Que, 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 que Sucesso! Chegou o sonho de black, cabeça, avisa o verão firme, quente é nóis Didi Maílson, Didi Maílson, o mural de Palmeiras Catuaba tá na mesa e a moça bebendo água, catuaba tá na mesa e a moça tá me agitada Ela tá com doce, ela tá com bala, pirulitinho na boca e a mina tá me agitada Ela tá com doce, ela tá com bala, pirulitinho na boca e a moça Ela tá com doce, ela tá com bala, e ela tá com doce, ela tá com bala E ela tá com doce, ela tá com pirulitinho na boca e a moça Que, 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 que Sucesso! Estourado no paredão Chegou! Chegou! Chegou o sonho de black, cabeça Sucesso! Mas se você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Chegou o sonho de black, cabeça Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem sua tia chata que redava a gente Saudade da gente Tirando risco O resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tavanguela e o Pedro Só aponta o que faltava do carro Eu já criei a contar Falando nisso Terminei o livro que pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Aquela parte aonde diz que o amor é fogo Que há de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Tirando risco O resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tavanguela e o Pedro Só aponta o que faltava do carro Eu já criei a contar Falando nisso Terminei o livro que pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte aonde diz que o amor é fogo Que há de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Agora eu sou um homem comportado E com certeza um perfeito namorado Não adianta nem se insistir Não vou trair Então vamos lá Então vamos lá só dar uma olhada Eu tomo uma cerveja Depois volto pra casa Chegando lá Era um cabarete de mulher Assim me balanço Três mulheres para um homem só E assim me balanço Achou que ser safado era melhor Assim me balanço Três mulheres para um homem só Três mulheres para um homem só E assim me balanço E assim me balanço Achou que ser safado era melhor Três mulheres para um homem só Três mulheres para um homem só E assim me balanço Chegou um sub-blank, cabeça Sucesso E agora eu sou um homem comportado E com certeza um perfeito namorado Não adianta nem me insistir Não vou trair Então vamos lá só dar uma olhada Eu tomo uma cerveja Depois volto pra casa Chegando lá Era um cabarete de mulher E assim me balanço Três mulheres para um homem só E assim me balanço Achou que ser safado era melhor E assim me balanço Três mulheres para um homem só E assim me balanço Achou que ser safado era melhor Desse jeito eu me balanço É nóis Chegou o sub-blank, cabeça Sucesso Com seu batom Eu te escrevi uma mensagem no banheiro O boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Tu vai saber com quem eu te traí Eu sou louco Eu sou louco virado No sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vá, não chore agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor Eu te traí com a moça de espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo O que eu só te trocaria Chegou o sonho de bag cabeça Eu te escrevi Cada detalhe com quem eu te traí Só lá no fim Tu vai saber com quem eu te traí Eu sou louco virado No sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vá, não chore agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem Você vai me xingar Se eu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor Eu te traí com a moça de espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Hoje é sexta-feira Se o amor me enjeita A farra me aceita E o telefone pra contato 074-999-68-3790 Rony Produções 074-88-2965-46 Italo Boge Produções Chegou Chegou o grande dia Vou extravasar sem pena É final de semana Vou arrancar minhas algemas Mandei o paradino E o H para a patroa Chamei nos avisar Perto do nosso Nessa zona O grande dia Vou extravasar Sem pena Final de semana Vou arrancar minhas algemas Mandei o paradino E o H para a patroa Nos avisar Perto do nosso Nessa zona E até que fim Hoje é sexta-feira Se o amor me enjeita A farra me aceita E até que fim Hoje é sexta-feira Se o amor me enjeita A farra me aceita E até que fim A farra me aceita E até que fim Hoje é sexta-feira Se o amor me enjeita A farra me aceita Maninha de modas Alô, neve, alô, jarinha Tamo junto Chegou o som de black, cabeça Chegou o grande dia Vou extravasar sem pena Vim de semana Vou tirar minhas algemas Mandei o paradino E o H para a patroa Nos avisar perto do nosso Nessa zona O grande dia Vou extravasar sem pena Final de semana fina Vou tirar minhas algemas Já mandei o paradino E o H para a patroa Chamei nos avisar perto do nosso Nessa zona E até que fim Hoje é sexta-feira Se o amor me enjeita A farra me aceita E até que fim Hoje é sexta-feira Se o amor me enjeita A farra me aceita E até que fim Hoje é sexta-feira Se o amor me enjeita A farra me aceita A farra me aceita E até que fim Hoje é sexta-feira Se o amor me enjeita A farra me aceita Chegou o som de Black Cabeça Falando de amor Sucesso Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos E aí lembrou de mim E aí lembrou de mim Não teve jeito E aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém Saber se alguém foi feito E aí lembrou de mim 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 Sucesso E aí lembrou de mim 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 Eu era, aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber se alguém fez feito o que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou na boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém fez feito o que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber se alguém fez feito o que você tanto espera Eu era, eu era Chegou o som de black cabeça Sucesso! Chegou o som de black cabeça Sucesso! Criativa papelaria Avisa o verão que quem vem quente é nóis Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Você pediu agora, toma, não adianta tu voltar menina Agora você vai sentar Tu tapinha na potranca No bumbum dela balança Black chama de malandra Você vai se apaixonar Tu tapinha na potranca No bumbum dela balança Black chama de malandra Você vai se apaixonar Agora vai sentar Agora vai sentar Vai senta Vai sentar Vai sentar Vai sentar Academia by Fit3 Tamo junto E você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu voltar, menina E agora você vai sentar Do tapinha na botanca No bumbum ela balança Se eu chamar de malandra Você vai se apaixonar Do tapinha na botanca No bumbum ela balança Se eu chamar de malandra Você vai se apaixonar E agora vai sentar 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 Sucesso Vai sentar Vai sentar, vai sentar Chegou o som de Black Cabeça Sucesso! Chegou o som de Black Cabeça Avisa o verão que quem vem quente é nóis Tome suígue Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e cantora Tem uma boa notícia tem pra todo mundo hoje Eita! Vai ser só toma, toma aqui, 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 toma aqui Toma aqui, 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 toma aqui Vai ser só toma, toma, toma aqui Ó toma aqui, tierra, Hier quá Ó toma aqui, toma aqui Ó toma aqui, toma aqui O movimento batedeira. Toma aqui, eu tomo aqui, eu tomo aqui, eu tomo aqui, eu tomo aqui, Toma aqui, Toma. Sucesso! Chegou o som de black cabeça. Aviso o verão que quem vive em dia é nóis. Sucesso!